Fala pessoal, nós somos o Rolê Floripa e hoje a gente está em Águas Mornas, aqui pertinho de Floripa, cerca de 30 quilômetros apenas, fica essa cidade maravilhosa, que é a cidade que eu nasci, ninguém perguntou, mas a gente veio conhecer e mostrar para vocês hoje uma pousada rural que se chama Engenho Velho, a gente chegou já sendo recebido com o café da tarde aqui com o seu Paulinho, anfitrião, proprietário, tudo bem seu Paulinho, tudo certo? E a dona Helena que já está lá cuidando da Martina até, olha só, a Martina já está de boa, não tanto, agora deixa eu mostrar, esse aqui é só uma recepção, tá? O que é isso amor, cuca? Que delícia gente, é feita aqui pela dona Helena, que delícia, quer comer neném? A gente vai gravar, essa dica aqui não é só hospedagem, a hospitalidade e a recepção também, porque ser recebido com esse café, com esses bolinhos aqui é tipo um carinho na alma, sim, a gente não está nem acostumado com isso, não sei o que fazer porque a cuca é muito boa, então eu estou naquele momento que eu queria comer muito mais, só que eu já estou com vergonha, porque eu já comi dois pedaços, se eu pegar mais um, o que vai sobrar lá no buffet vai ser bem pouquinho, sabe? Daí vai dar de ver que eu comi muito. Vai lá, eu falo que fui eu. E a gente já chegou aqui na metade da tarde, então a gente já vai começar com a vista, dá uma olhada nessa vista. Olha que demais, cara, a gente está vendo Floripa daqui, sabe? Dá para ver o mar. E o mais legal que eu queria mostrar para vocês é que as nuvens começaram a descer assim como se fosse algodão doce assim descendo e daqui a pouco elas vão fechar o vale aqui, amanhã de manhã eu vou mostrar. E agora já combinado o horário, tem jantar aqui na sede, olha que lindo, cara, olha que coisa linda. Eu até perguntei para eles se eles iam abrir um restaurante aqui, mas não, essa é uma estrutura para receber os hóspedes. Olha, tem mesa de sinuca, tem... deixa eu olhar boneco, como é o nome daquilo aí? Tem bolinho. Tem bolinho. Tem bolinho. E olha o cheirinho. Isso aqui é algo nunca visto em nenhuma hospedagem que a gente já mostrou, porque não é só hospedagem, é um serviço de hospitalidade, é quase uma acolhida. Não é isso, na pousada? A gente praticamente, como se a gente fosse visita. Olha só, tem arroz, tem aipim, seu Paulinho e a dona Lena fazem tudo aqui. Ela deu até a volta para fugir de mim, mas eu vou voltar lá. Olha só, galinha ensopada na panela. Hein, dona Lena, a senhora fugiu, né? A senhora está aí fazendo tudo. Meu, que coisa mais linda na panela de barro ainda. Pena que não dá para sentir o cheiro pelo celular. Pena que não dá para sentir o cheiro pelo celular. Bom dia, pessoal. Bom dia, neném. Mais um dia aqui na pousada Engenho Velho Nosso bom dia já começa mais uma vez com alimentação Esse é o diferencial deles, é isso que a gente vai mostrar É um café, já acorda com um café E é um buffet de café praticamente, não é aquele que vem no chalé, sabe? Esse aqui eu acho que a gente não mostrou ontem com calma O refeitório, digamos assim, parece um restaurante Mas não é essa a intenção de abrir ao público É pra servir os hóspedes com uma estrutura muito bonita, bem organizada Olha só, bastante mesas aí pra receber Banheiro, tem até a área Kids E a gente foi recebido na manhã com esse café Praticamente um café colonial, né amor? E os bolinhos são todos feitos aqui pela dona Lena, proprietária Olha só, tem bolo de banana, tem cuca Tem até um bolinho de chocolate Deixa eu mostrar ali na frente Pão caseiro Pra você que é um pouquinho mais fitness aí Tem granola, tem frutinhas E ovos mexidos feitos na hora Já fizemos os nossos pratos Aí eu te pergunto Qual é a hospedagem que te dá a oportunidade de ter um café colonial incluso? É verdade Porque é praticamente um café colonial Imagina o quanto você vai investir num café colonial Aqui você já tem incluso no valor da diária Olha só quanta coisa Frutas A Mari pegou um de cada Ela disse que é só pra mostrar Que ela não vai comer Vai, que eu sei E o que mais me chamou a atenção Foi esse bolo de banana caramelizado Vocês viram ele na imagem Isso aqui me lembra a infância É verdade Muito obrigado Muito obrigado A gente já está a uma diária aqui e o que a gente mais fez até agora foi comer. Foi. Já foram três refeições. A gente chegou com o café da tarde. É uma recepção apenas, deixa eu frisar que não é uma alimentação inclusa, digamos assim. Saúde, neném. Por mais que eles oferecem esse carinho, ela não é uma obrigatória nem inclusa, mas a gente já teve café da tarde, jantar caseiro. Meu, que saudade. E agora esse café aqui é praticamente um café colonial, café da manhã servido aqui. Viram a quantidade de bolinhos aí que a dona Lena faz? Então agora vamos mostrar o restante que não seja só alimento. É, a estrutura também. Eu vou voltar aqui para o deck, mas deixa eu dar uma geral na estrutura. Aqui onde a gente fez as refeições que vocês viram, é tipo um restaurante muito bonito. Olha, já falei até que poderia funcionar um restaurante aqui aberto ao público mesmo, mas não é, não se engane, não vem aqui. É de uso exclusivo dos hóspedes. Isso. Aqui eles têm um formato que são quatro apartamentos aqui nesse ambiente, então são apartamentos mais simples, com dois quartos cada um. Isso, com cama de casal. Certo. E tem colchões extras também, então é bem legal para vir em família, assim. Aqui ao lado do refeitório tem um chalé, um chalé com banheira, com hidro dupla para casais. E lá em cima, que é onde a gente ficou, que a gente vai mostrar mais, são dois chalés ainda. Lá tem balanço, aqui embaixo tem um balanço que eu já vou mostrar também. E aqui fica o deck com vista, que a gente tanto tem falado que dá para ver o mar lá, dá para ver a ilha de Florianópolis, dá para ver as cidades vizinhas aqui, de Santo Amaro, Palhoça. Música 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 Essa é só a entrada, são só as saladas, tá? Brócolis cultivado aqui por eles, o alface também, comida caseira, com tempero caseiro, suco natural. Eu já estou quase finalizando o primeiro príncipe. A Mari, ela zerou o buffet, ela pegou um de cada, ela não passou por nada. Música Pessoal, esse é um rolê que a gente está curtindo muito, assim, ser recepcionado, sabe? Curtindo mais o atendimento, a recepção, e acabou que foi ficando para agora mostrar o nosso chalé. Deixa eu convidar vocês para mostrar para vocês aqui o nosso chalé. Paraíso. É, esse é o chalé paraíso. A gente já fez uma baguncinha aqui, porque a nossa bebê está no momento de deixar a gente fazer o nosso todo. O louco, meu! Tê, tê! Dá um sorriso para a galera. É um chalé para casais, com banheira dupla, uma banheira gigante. Roupa de cama boa, dormimos muito bem. É bem iluminado, com iluminação natural. A vista, claro que a gente já vai chegar, a gente já deve ter mostrado em outras imagens. O principal aqui é a vista para Floripa, para toda Floripa e as cidades aqui ao redor. A banheira enorme, com pedra. Frigobar com algumas louças, que tem um móvel de apoio. Aqui tem roupa de cama extra também. É um edredom bem bom. Edredom o quê, amor? Altemburgo, muito bom. Choveiro com aquecimento a... Choveiro? Choveiro com aquecimento a gás. Sabe o que acontece? Fica pensando assim, fala aquecimento, não fala aquecimento, que é coisa de manézinho. Daí forcei o o mentalmente, vai, vai falar aquecimento. Aí saiu chuveiro. É chuveiro com aquecimento a gás também, água quente. Aqui já tem as famosas amenities, que é para você colocar e usar na banheira. Shampoo, para o banho de espuma. A nossa dica é sempre válida de como fazer espuma. E essa deck, sacada, varanda, com essa vista aqui, fenomenal. Lá no fundão é o mar, não canse de ficar falando isso. Aqui do lado do nosso chalé paraíso, tem o chalé meu cantinho, já vou lhe mostrar. Entre eles tem um balanço infinito, com vista aí para o horizonte. Ó, coisa linda, hein? Muito lindo mesmo. Vou aqui mostrar o chalé. Esse é o chalé meu cantinho. Ele é praticamente igual ao outro, com algumas variações aí na decoração. Roupa de cama, as cores. Tem o lustre também. Uma mesinha de apoio, TV. As cortinas em voal aí, para você aproveitar a iluminação natural. Como é o nome? Me ajudei. Abajur? Ou a palavra em francês, me senti poliglota agora. Então é praticamente igual ao outro. Dá uma olhada aí, o visual também. Por serem aqui ao lado, mas eles não comunicam, tem uma boa privacidade. Tem um deck valendo grande também, com um móvel, tudo bem à frente do outro. Então você não vai ver se estiver aqui. Curtir essa vista aí. Essas árvores, as montanhas, os pássaros e as cabrinhas, que eu já vou mostrar ali embaixo. Tchau. 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 Paulinho é produtor e cultivador de banana já há muitos anos, então aqui você vai comer banana direto da roça de banana. Música Agora sim vocês vão saber porque se chama engenho velho, o seu Paulinho está tentando correr aqui, mas não dá para escapar aí, seu Paulinho. Botou para funcionar aí rapidamente, ele foi pegar uma cana lá para mostrar funcionando o engenho. O engenho aqui mói o que, seu Paulinho? Que tipo de produto sai daqui além da cana? Moe a cana para fazer o caldo de cana, fazer o melado e fazer a pinga, a malda pinga. Certo, e o açúcar. O seu Paulinho vai mostrar uma vez e ele vai deixar moer cana pela primeira vez no engenho. E é totalmente automático, o bagaço já sai do outro lado. Pensa quantos anos tem esse sistema e a engenharia dele, vai brincando. Olha que legal. Agora eu vou mostrar no lado de lá saindo o caldo. Que legal. Claro né gente, está assim só para mostrar para a gente quando eles vão moer com a produção e tudo mais, aí é tudo preparado, higienizado aqui para isso. Depois que o caldo sai aqui do engenho, do moinho, ele vem para cá e o seu Paulinho vai explicar para nós. Aqui tem mais duas máquinas aqui, o que elas fazem aí? O que é isso aqui, seu Paulinho? Esse aqui é o forno para fazer o melado e o açúcar mascavo. Saindo da moenda, ele vem direto para o forno, o caldo fresco, fervendo quatro horas. Quatro horas? Quatro horas fervendo, aí se torna em melado. E quanto de caldo vai se tornar em quanto de melado? 250 litros de caldo, sendo a cana bem doce, ela dá 50 litros de melado. Olha aí, valoriza o produtor então. E lá na frente a gente tem o que, seu Paulinho? E lá é o alambique. Ah sim, ali ele tem o segredo industrial ou pode gravar ele? Não, pode gravar. Às vezes tem um segredo aí, né? Não, não. Então, esse aqui é o alambique. Certo. Processou o caldo de cana lá, ele precisa passar novamente pelo processo de fermentação. Certo. De vinte e quatro horas a quarenta e oito horas, dependendo da caloria. Transformar o caldo de cana já pronto para fazer a restilagem. E vem para esse forno aqui também. Ele vai cinco horas de fogo até fazer a restilagem. Para ele começar a pingar. É, daí ele evapora, que é tudo fechado, ele evapora por aqui. Passa por dentro da serpentina, resfriando. E aqui corre a famosa pinga. É aqui ele pinga. É aí que ela pinga. Aqui é a pinga puxa. E aí você consegue, quem se hospeda aqui também, ter a oportunidade de comprar e adquirir aí, ou pelo menos provar, a cachaça aqui do engenho velho. Tomar um trago bom, direto da pinga. Olha aí que legal. Agora a gente descobriu porque é o nome engenho velho. O seu Paulinho deu uma super explicação aqui. Do nada a gente pegou ele de supetão assim. Então, para você saber quando vai ter produção de cachaça, melado, segue eles aí, acompanha. Quem sabe você consegue fazer a sua hospedagem no dia que tem uma produção aí que o engenho esteja funcionando. Olha aí, não teve jeito. Eu vou dar uma volta de carrinho de Rolimã e o seu Paulinho está fazendo uma última manutenção ali, trocando óleo, trocando as velas, cabo. Vai dar tudo certo. Aí, olha, essa eu quero ver. O Rafa vai descer de Rolimã. Que legal, gente. Isso aqui também tem para os hóspedes, tá? O Rafa queria descer daqui da Brita, mas o seu Paulinho está falando que tem que ser mais de cima. Pai, lá vem ele. Olha lá. Dá aí, seu Paulinho. Meu Deus. Que legal, eu também quero. Também quero. Também quero. Será que posso descer com a Martina, amor? Deixa eu descer com a Martina. Não vai descer com a Martina, não vai. Jamais, jamais vou deixar. Agora é minha vez. Aqui é a visão do piloto de Fórmula 1, ó. Ó, bora. Vai, vai. Vai, seu Paulinho me empurrando ainda. Ele acha que está pouco. Ele acha que está pouco. O Rafa veio mais baixinho. Vai, amor. Olha para frente, ó. Olha para frente, ó. Muito legal, muito legal, meu Deus. Pessoal, é com uma dó no coração que a gente se despede daqui, que praticamente, eu já falei várias vezes, não é uma hospedagem. A gente foi tratado como de casa, como visita. Com família, né? Então, aqui estão o seu Paulinho e a dona Lena, nossos anfitriões. Muito obrigado, parabéns pelo negócio que vocês têm aqui. Vocês fizeram algo muito diferente que a gente não vê em lugar nenhum. Obrigado pela hospitalidade, pela recepção, pela comida boa, por tudo que vocês fizeram e por quem vocês são também. Então, deixa uma mensagem aí para quem vai ver se hospedar aqui. É assim que a gente espera, que todos venham para cá, descansem, divirtam-se e se sinta bem, igualmente, em casa. Aê! Muito obrigado! Tchau! 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 Amém. Tchau pessoal. Tchau. Até a próxima. Tchau. 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 Bem. 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 Bem.